Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Voltamos, monego. Ó. O desfecho, hein? Olha o desfecho dessa cena. Caralho. Caralho. Que corte foda. Eu pensei que eu tinha feito merda sem querer. Eu disse exatamente a mesma coisa. Tá bom? Você tem alguma coisa melhor? Sei lá, zumbis? Alienígenas? Dráculas viajantes do tempo? Drácula é diferente. Oi. Eita. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Uau. Oi. Tá tranquilo aqui, mano. Obrigado. E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas. Se me interromperem, eu não falo. É, virou. É tipo Avengers agora, né? Com um tapa-olho e a galera com poder. Isso é tanta loucura assim. Com todas essas merdas que a gente viu com o Nick. Com aquela coisa no telhado. Olha, isso ia mesmo explicar muita coisa. Dylan. Eu só tô tentando deixar a mente aberta, tá? É como aquelas suas histórias de fantasmas. Como isso é diferente delas, hein? Elas, elas são... São histórias de acampamento. Tipo, deve ter uma explicação racional pra tudo. Pra tudo isso. Tem. Isso é maior do que vocês imaginam. Me deixem terminar. Depois vocês podem decidir se acreditam. Eu não ligo. Mas deviam ouvir tudo. As semanas seguintes foram longas. O policial trazia comida e deixava a gente tomar banho, mas, tirando isso, a gente quase não via ele. Eu conversava bastante com o Max. Sempre que eu podia sobre o que aconteceu naquela noite. Era como trocar teorias da conspiração. Falava do policial, do acampamento, do acidente, da floresta, da coisa, do porão, do que aconteceu com o Max. A gente repassou tudo isso várias e várias vezes, mas nada daquilo fazia sentido. A gente só sabia que tinha que fugir. Rolou a D? Ah, não fui eu que passei não. Não passo a D não. Eu não aguento mais. Não é tão ruim. Não? Devem estar comendo a mesma coisa no acampamento. Não, olha, eu não aguento mais ficar aqui. É, essa parte é horrível. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que sair daqui. Precisa de um plano. Você sempre diz isso. Mas já faz semanas, então... Me avisa quando pensar em um. Isso não tá ajudando em nada, Max. Você tá esquecendo uma coisa. Ele não passou na faculdade, porra. Ele é burro. Só um detalhezinho bem pequenininho. Eu posso ou não ser a porra de um lobisomem, Laura? Fala baixo. Por quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol até eu parar e... Me transformar num monstro horroroso e te matar, depois te comer e depois correr sozinho pro pôr do sol com a sua carne presa no meu dente, Laura? Tá legal, tá. Para. Um problema de cada vez. Tá, a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade e a gente não vai saber até dar o fora daqui. Tá bom. Eu acho que, na verdade, a gente tem duas opções. Tentar ser legal e trazer o cara pro nosso lado... E aí, ele vai soltar a gente? Ou... A gente pode tentar pegar ele desprevenido e fugir. Você não é um peixe, não. Tá, então... Ela acredita que ele não é um peixe, não. Digamos que ele fique do nosso lado. E aí, tomamos café com mimosas aos domingos até que ele reconheça os seus erros? É, era uma pergunta retórica. O cara não enxerga o nosso lado, quer dizer, ele nem fala com a gente direito. Você quer um namorado, é, meu irmão? Não sei. Acho que dá pra conquistar ele. Não sei. Eu acho que ele só tá ganhando tempo até descobrir como se livrar da gente. Pra sempre. A gente devia tentar. Quer dizer, se ele quisesse, já teria matado a gente. Então, o que ele tá esperando? Olha, a gente... Se isso não funcionar, a gente tenta escapar. Tá, fechou? Tá. Fechou. Tá. Beleza. Como a gente faz amizade com esse cara se ele nem fala com a gente? Eu não sei. Ele deve ter um ponto fraco, uma coisa que dê pra usar. Tempo pra descobrir é o que não falta. Bate no ovo dele. É. Beleza. Fica bom pra caralho, cara. Fala. E aí? Mano T? Posso te chamar de Mano T? Por quê? Pode... Me chamar de policial Hackett. Voltei. Fui dar um cagado ali, porra. Que nem em... Hackett's Quarry? Por que é o interesse? Só proferendo saber. A gente nem te conhece direito. Então vamos continuar assim, ok? É. Esse cara, velho. Tenho no mínimo sete. Sério? Sete? Falta de cooperação, invasão de propriedade, direção perigosa, arrombamento, resistência à prisão, ameaça à vida selvagem... Sem falar nas ofensas contínuas. Tá, mas tirando tudo isso... Ok. Olha... Não tem por que continuar desse jeito. Por que as coisas têm sempre que ser pesadas assim? O que você diz? Ah... Já entendi tudo. E isso não vai rolar. Vocês acham que vamos ser amiguinhos e que eu vou deixar vocês saírem daqui? Vem pensar. Cusão! Max! Tá vendo? É por isso que ele não passou na faculdade. O cara é burro, velho! A gente sabe o que rolou! O cara é burro, cara! Que o Max é um lobisomem! A lua cheia daqui a alguns dias e... e aí? Não, senhora. Não sabem metade. Peraí, ele nunca teve estelionato não, Damiro. Eu disse! Tire as roupas agora, porra! Vai se foder! Atrás! Max, o que tá acontecendo? Fica longe dele, porra! Vem cá. Me larga! Senta aí. Para de resistir. Você disse que queria ser veterinária? Esse é seu estágio. Me solta! Você não vai acreditar. Até ver com os próprios olhos. Então pede com jeito da próxima vez, cara! Caralho! Não chega muito perto. É. Pode falar. Qual a sua posição? Câmbio. Merda! Só tô terminando as coisas aqui. Socorro! Ei! Ele tá prendendo a gente na delegacia! Socorro! Tô a caminho! Câmbio! Que idiotice! Esse jogo que dá pro cara jantar pra si. Você não pode me deixar aqui! Posso sim. Aí! O chute inteiro de uma cadela. Opa, caralho! Opa, caralho! Tô jantando, né, velho? Eu tô jantando, né, velho? Tô jantando, né, velho? Tô jantando, né? Vem cá, deixa eu ver os seus olhos Acho que é melhor eu ficar longe Max, eu preciso te ver Isso aqui é perto o bastante pra você, sua puta Boa Viu um homem, porra Cresceu, agora sim, passa na faculdade Max? Max? O que está acontecendo? Viu a careca, vai Max? 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Eu tava xingando o cara desde cedo, porra, o que foi, Jéris? Tchau, percepção de profundidade. Bicho. Agora ela vira vingadora, né, velho, foda. Vamos ver o que aquele maldito policial tá escondendo. Ô, Jabu. Ô, meu Jabu. Ah, o Jabu me ignorou. Obrigado, Jabu. Cadê o Pedro? O Pedro tá aí? O mineiro safado? Cadê o Pedro? O meu fã. É, o Pedro Sineto é meu fã, pô. Nacional. Nem vi ainda o William, ó. Começa quando? Começa quando? Ah. Mas, cara, o interesse é seu, Jéris. Não é meu não. O que é que você quer, velho? É de fuder pra daqui que eu acho seu Instagram. Meu amigo, o interesse de falar é de quê? É meu ou seu? É foda. Me chama no Instagram, assunto que eu quero dizer, né, pra falar aqui. Agora deu apoio porque começou dizendo aqui. Não é foda. Vem, vou adiantar. Se for pra pedir dinheiro, eu não tenho. Não? Que geralmente é assim, pô. Começa assim. Quero falar, preciso falar com você. No fim das contas, ah, tem dinheiro aí pra me prestar? Não tenho, velho. Dá pra gente cortar logo a parada, pô. Tipo, ah, não sei o quê. Não tenho grana, pô. E esse para-choque de fusca aí que você comprou? Ainda bem que é de graça, William, porque se fosse pagando eu tava fudido. Pô, é foda, né, velho? Começa a sexta. Essa sexta já, William? Adianta aí, assunto aí, porra. Eu vou ficar spoilando aí, ó. Que você deu mil contos de... Trouxinho de qualquer outro dia. Quem são eles? Então, ela ficou muito perto, João Carlos. É foda, porra. Deixa eu ver aqui o negócio. Não entendo, não. Assunto sério. Não diga. Eu nunca fui humilde, não, ô, ô, ô. Fala, Uzu. Eu sempre fui um cara escudo. Alô? Obrigado, Bia. Tá vendo aí? Tá vendo aí? É justamente por... É por isso que eu tô liso, né, Glunter? Tem um motivo, né? Depois de tudo isso, eu já botei dinheiro, é foda, né? Não é bem uma dica, tá mais pra tapa na cara. Foda que a dica, o acendo o cara nem dá dica, velho. É foda, pô. É porque, tipo, eu não sei o que é que tá acontecendo na... Todo mundo vem pra cá, o mesmo assunto, velho. Ah, eu tenho dois filhos, trabalho com não sei o que, que não sei o que lá. Tô desempregado, me manda o pix. Véi, é um ctrl-c, ctrl-v com nick diferente do caralho, pô. Os caras tão cansados de banir e... De letar mensagem, pô. O Léo... O Léo tá aí. O Léo, o Sussu, o Vi de César. Se ligou. O que foi, Patrisa? Daqui a pouco eu ouço, daqui a pouco eu ouço. E, tipo, todo dia, velho. É foda, porra. Todo dia, aqui, não sei o que. Quero falar com você, ninguém é ok, velho. No mínimo é pin de grana, velho. Poxa, eu recebo direto, funcionário. Eu recebo direto, porra. Os caras acham que eu sou banco, velho. De caralho. Ela não baixa minhas broncas pra pagar. O cara chega e fala, me dá uma grana aí. Conta uma história triste e... Foda-se, vai dar tudo certo. Porra de foder, né, velho. É, isso que deve ser famoso não é foda, Tony. Tô foda, velho. É melhor investigar ou... Eu posso voltar pra cela e esperar, não é? Véi, pois é, eu... Olha aí, tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, velho, aí, ó. Era que eu tava com o aplicativo de investimento, em que você recebe cinco tarefas e cada tarefa vem de dois a seis itens. Aí eu consegui concluir quatro tarefas e quando foi na quinta tarefa o item ficou muito caro pra mim. Se você pudesse me ajudar, eu te devolveria. Tá ligado? É foda, porra. É de foder. Véi, eu já sei quando é que vem a parada do pedir a grana, velho. É tipo, a gente já vê de longe, velho. Bicho, é melhor você falar, velho, me dê uma grana aí pra eu jogar o negócio. É melhor do que você inventar uma porra de uma mentira, velho. Urubu do Pix, pô. Urubu do Pix é muito mais confiável do que uma porra dessa, velho. Quanto é que você quer? Diga aí. Quanto é que é essa parada? Só pra gente saber. Ah, filhinho da mamãe. Cinquenta e seis. Então ele nasceu em... Eu não sei fazer conta não, é apesar da conta. Mil novecentos e sessenta e cinco. Não, eu quero saber quanto é o Geris. Quanto é, quanto é essa tarefa desse jogo aí. Só pra gente ter uma noção. Eu tô aqui só observando. Não tô nem prestando mais atenção no jogo. Eu tenho que me deitar. Eu quero saber do valor. Eu quero saber do valor que eu tô devendo pro Geris aí. Bora, Geris. O cara pede grana, não fala quanto é que ele tá precisando, porra. Porra de fuder, né, velho? E aí, negão, quanto é a tarefa do negócio? Olha aí, ó. Eu já tô no quarto item que custa mil duzentos e sessenta e nove reais. Mas e o quinto item custa quanto? O quinto item que você precisa. Que esse é o quarto item, ó. Se a gente botar pra analisar, o quarto item custa mil duzentos e sessenta e nove reais. Quanto é que custa o quinto item? Só pra gente saber assim, só pra gente ter uma noção. Só pra gente saber quanto é, só pra ter uma noção assim de quanto é o quinto item. Eu lembro uma vez que eu jogava mu quando era novo. Eu tinha um item chamado Braz. Eu tinha um Braz Armor mais nove, mais nada. Era só mais nove. Ele era bonito pra caralho. E um cara chegou pra mim, deixa eu ver esse item. Aí eu botei lá pra ele ver o item no trade. Ele conseguiu dar trade no meu ok e no dele. Desde então ele roubou meu item. No jogo global, no jogo online, no jogo original. Ah. Ah, não dá pra saber porque só libera o quinto item quando pegar o quarto item. Ah, então eu tenho que lhe dar mil duzentos e sessenta e nove reais. Porra, tranquilo. Manda o Pix. Eu mando agora. Oxe. Estimando é rico pra caramba. O chameleiro manda agora. Quem quer que possa estimular isso não pode estar bem. Tem aí, Patinho? Eu só tô com mil duzentos, então tu tem sessenta e nove contas aí pra emprestar? Tô com dez contas aqui se quiser. Olha aí, ó. Já tamo aí na cotinha, pô. Já tá com a peste aqui, véi. Bicho, é cada coisa que me aparece que é de fuder, véi. Puta que pariu, pô. Eu te devolvo, é fonte. Arial 12. O filho da puta, véi. Pois é, ligão. Eu só queria ter mil duzentos e sessenta e nove reais pra emprestar o Gênese. Só pra ele pegar o quarto item. Porque ele não pegou o quinto ainda, viu? Porque o quinto item é pra ele poder sacar a grana. Então, tem a questão. Eu pago o quarto item Pra ele saber quanto custa o quinto Pra depois ele me pedir O valor do quinto item Pra aí depois Eu nunca pedi nada não, voneguinho Filho de rapariga Dei de ser ladrão, dei de ser mentiroso Um filho de cachorra Que esquema da porra é esse? Faz esquema de pirâmide, velho Só de ida, não volta não Não, pô, o foda é que a gente tem que saber Quanto custa o item ainda, pô, tem que pagar É foda É um segredo, foi que nem O que me acusaram lá Do negócio do repúdio Feriu a comunidade Mas o que foi que eu fiz, pô, o que foi que eu falei Não, mas feriu Entra só pela curiosidade de saber o valor do quinto item É, é Ainda bem que o personagem descobre tudo pelo cara, pô O cara só faz andar, velho, essa porra É, não, ele vai devolver, eu vou mandar o pico pra ele daqui a pouco É foda Eu também, pô, filho, ó Eu tô com vontade de saber qual é o quinto item E tô disposto a pagar Eu tô disposto a pagar Ei, me ensina esse negócio aí, Géris, né moral? Me ensina essa malícia aí Quando tu pegar o quinto item, tu recebe quanto, hein? Aí também é surpresa, pô Aí também é surpresa Esse lugar tá acabado Onde é a sala do velho mesmo que eu esqueci, velho? É melhor ir dormir Cadê o computador? Pô, mandou o pingo, velho Para achar sua mensagem Isso vai ser difícil, velho Digite logo aí, pô, eu tô lhe vendo Aproveita esse momento mágico Que tá todo mundo aqui Mas ninguém Mas ninguém precisa, sei lá Ir pra um curso Fazer uma parada doida assim não, né? Sei lá Não, aí não Aí é golpe Tem que ir pra um curso É, porque se tiver Se tiver uma sala que tá todo mundo pra vender um produto É foda O grupo do Pix Tem que ir pra um curso É de ler É de ler que todo golpe tem que ter curso Se não tiver curso É venério É golpe mesmo Isso, porra Não, eu tô calmo, Géris Eu tô calmo Eu só tô pensando Como é que eu vou arrumar Esse 1269 reais aí Pra limpechar Eu tô pensando aqui Maquinando Será que ela consegue achar A conta bancária do Do Hatchcock aí Do menino? Se ela conseguir A gente já pega o dinheiro dele aí É Nunca mais voltaram Que nem a gente Tirando a parte de ficar a mercedá Blá, 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 blá A gente tá mais pra investigadores de fantasmas Detetives espectrais? Claro Tá E o que aconteceu? Bom, de acordo com os registros Vai ter que fazer uma live Solidariedade, né, velho? Aí a detonante Eu mandaria tranquilo A mulher falou o que? Que ninguém se importa, velho Eu tô mais interessado No que é esse aplicativo De investimento aí, Géris Do que na porra do jogo, pô Descobrir o motivo do lobisomem Eu tô mais interessado em saber Eu falo do que do item Pra mim virou mistério isso aí agora Um aplicativo de investimento Aquele, aquele babo Que o cara bota Bota um dinheiro numa semana Na outra semana recebe o dobro Aquela parada toda lá Aquele aplicativo que tem O animal dele como carniça Se for, sei qual é Dormir Melhor Pega a colher, caralho Cara, até agora o Géris Não me explicou, velho O negócio de investimento Tô doido pra investir, pô Tô com o dinheiro aqui sobrando, pô Arara azul do Pix Ah, é o Plex Jobs Nele você encontra trabalho GD Ah, você encontrou um trabalho No AliExpress Mas o que é que tem a ver O trabalho com o item No AliExpress? É o que? RPG do AliExpress? É RPG de entregador? Ou RPG de loja? Já criou a empresa já? Não, pô É, foi o que é disso aí, pô Pera aí que a mulher vai cochilar Deixa eu contar uma história Antes de ela dormir Plex Jobs Você encontra trabalhos Encontrou um trabalho No AliExpress No AliExpress Mas nesse trabalho Você paga pra trabalhar? Geralmente mudou, pô É porque mudou O esquema, né Depois que o Temer assumiu O regime trabalhista mudou pra cá Você tem que pagar Pra ir pra empresa Neles vendedores te mandam índice E você compra Pra alavancar a loja do vendedor Ah, eu entendi Mano, você Pera aí Você era trabalhador E foi promovido a cliente Ou seja Você foi demitido Antes de começar a trabalhar Gente Como é que isso foi? Que Como é que isso foi? Como é que você é promovido a cliente, pô? É, pô Ou seja Ele nunca trabalhou Ele sempre foi cliente Só que nunca percebeu Ele achou que tinha uma oportunidade De ganhar Nesse momento Porra, que negócio foda Manda o link Manda o link, porra Eu tô errado, pô Eu tô errado O errado sou eu Que não achei esse negócio antes Bora, gente Me ajuda aí, pô Moraliza a gente aí Que pirâmide de reversa é essa? Não O foda, ô Lu O trabalho dele não é só comprar O dinheiro tem que vir dele O dinheiro vem dele Não, eu tô acreditando nele, sussur Mas ele não tá concluindo O seu sentimento, né? Não, pô Ah, não Mas aí faz sentido, tá? Porque Porque desse jeito O dinheiro não vai vir dele Ah, vamos lá Calma, ele tá explicando Ó, são cinco tarefas E em cada tarefa Você recebe dois a seis itens Pra fazer a compra, tá? Assim que você concluir a tarefa Você recebe o seu dinheiro de volta Junto com a comissão Tá Deixa eu ver se eu entendi Existe uma loja Que ela vende o item E você compra esse item E ganha a comissão do item É tipo isso Tá? Ou seja, você compra um negócio Com o seu dinheiro Que esse dinheiro Vai render uma comissão Que é mais cara do que o item Pra poder valer a pena Ou A loja vai devolver o seu dinheiro Do item Junto com a comissão É um cashback do caralho Vamos fazer um curso, véi Davi, eu já baixei o aplicativo Eu tô me cadastrando Eu tô no carrico UrubuCast UrubuCast Porra, é uma história pra caralho, véi Ah, porque você simula a compra Mas então Se você simula a compra Quer dizer que você não compra Você tá só simulando Simulação é uma parada que não existe Então pra que você quer meu dinheiro Se você só tá simulando a compra Você tá se complicando Até o momento aí Eu tava acreditando Agora quando chegou na parada A simulação Fudeu Eu tava com o telefone aqui Eu já tava com a conta do banco aberta Pô Pô, negão Como é que pode um negócio desse, véi Eu acho que faz sentido Tipo Porque você Ele tecnicamente não compra com o dinheiro dele Ele compra com o dinheiro dos outros Ele compra com o dinheiro da simulação, ó Eu vou simular o negócio aqui Eu vou botar a compra no carrinho Aí você vai receber o dinheiro de volta Simulado também, tá ligado? Eu vou botar no carrinho Vai dar tudo certo Aí depois dá tudo certo Não É porque você não tá me explicando bonito, Géris Me desculpe Você tá sendo um péssimo professor Fico muito triste, inclusive A vontade de investir nesse ramo Puta Puta ramo foda É muita Mas infelizmente Eu não consegui Você não conseguiu me explicar Me ensinar Bicho É foda, véi É foda Eu já tava aqui Baixando aqui, ó Jobs Clamps Agora eu não entendi Ah, você já sacou duas vezes Entendi, Géris Esse aplicativo é aquele que tem um urubu na frente? Não, né? Ou é outro? É isso, né? Entendi Rapaz Deixa eu só agradecer meus meninos aqui Pô, nesse momento Eu ouvi um áudio no zap Pra ficar feliz Pra ficar feliz Vamos lá.